Me deixe em paz, não sei o que você tem nesta cabeça A sua voz macia, mas você por dentro não tem coração Eu chego em casa tão cansado e você não liga não Pelo contrário, você me recebe com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Te faço carinho, tudo que eu tenho, você vem logo com pedra na mão Me deixe em paz, não sei o que você tem nesta cabeça A sua voz macia, mas você por dentro não tem coração Eu chego em casa tão cansado e você não liga não Pelo contrário, você me recebe com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Te faço carinho, tudo que eu tenho, você vem logo com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Te faço carinho, tudo que eu tenho, você vem logo com pedra na mão